Espero que o nosso maestro esteja aí apto, no ponto aí, Moisés. Boa noite, boa noite. Só me confere aí se o som está tudo certo aí, dá para ouvir. Ok, está ok. Pode começar? Sim, está no ar. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Vamos começar aqui este nosso recital, Músicas e Poesias. Em alusão à história caxiense. Começamos com esta música. Músicas e Poesias. Em alusão à história caxiense. Começamos com esta música. Vamos lá. Amém. 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 Obrigado, obrigada. Boa noite a todos. Vamos juntos a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas vázeas tem mais flores. Os nossos bosques tem mais vidas. As nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. Minha terra ela tem primores. Que tais? Eu não encontro por cá. Em cismar sozinho à noite. Em cismar sozinho à noite. Mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. Onde canta o sabiá. Não. Não permita, Deus. Não permita que eu morra. Sem que eu antes volte para lá. Sem que eu desfrute os primores. Que eu não encontro por cá. Que ainda eu aviste as palmeiras. As palmeiras. Onde canta o sabiá. Antônio Gonçalves Dias. Pensas tu, Belanarda. Que os poetas vivem de ar. De perfumes. Da ambrosia. Que vagando por mares de harmonia. São melhores do que as próprias borboletas. Não creias tu que eles sejam tão patetas. Isto é bom. Mas só em poesia. São contos com que a velha o sono cria. No menino que engorda a comer petas. Talvez mesmo que alguns desprejeiros. Te diga que assim é. Que os dessa gente. Não são lá dos heróis mais verdadeiros. Eu. Que sou pecador. Que indiferente. Não me julgo ao que toca aos meus parceiros. Mas julgo. Um beijo sem fim. Coisa excelente. Soneto Gonçalves Dias. Se se morre de amor? Não. Não se morre. Quando é a fascinação que nos surpreende. De ruidoso sarau entre os festejos. Quando luzes, calor, orquestras, flores. Assomos de prazer que nos raio na alma. Que embelezado em tal ambiente. No que ouve. No que vê. No prazer alcança. Simpática. As feições. As breves. Graciosa postura. E um porte airoso. Uma fita. Uma flor entre os seus cabelos. O que mal. Definido acaso possa. Em um engano de amor. Arrebentar-nos. Mas isso. Amor não é. Isso é delírio. Um desvaneio. Uma ilusão. Que se esvaece. Ao som final da orquestra. Ao derradeiro. No clarão. Que as luzes. Ao morrer se despendrem. Se outro nome lhe dão. Se amor ou assim o chama. Mas. Amor é vida. É ter constantemente. Almas. Sentidos. Corações. Abertos. Ao grande. Ao belo. É ser capaz de extremos. De altas virtudes. É ser capaz de cometer crime. Compreender o infinito. A intensidão. A natureza. Deus. Gostar dos campos. De árvores. De flores. Murmúrios solitários. É ter o coração e o riso em festas. Em festas. É a branda festa. Do riso da nossa alma. Fontes de amor. Intercalar-se a nossa alma. Conhecer o prazer. Conhecer o prazer. E a desventura. No mesmo tempo. E ser esse mesmo ponto. O ditoso. O misérrimo. Entre os entes. Isso. É amor. E desse amor que se morre. Amar. 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 Amar é não ter a coragem. Para dizer. Que o amor em quem nós sentimos. É temer. Que os nossos olhos profanos nos devassem. Mas é o tempo. Onde a melhor porção da vida. Onde os acaros. Encanto. Se concentra. E essa fonte de amor. Esses tesouros inesgotáveis. De ilusões floridas. Segui-la. Sem. Poder fitar os seus olhos. É amá-la. Mas sem ousar dizer que amamos. E então. Temendo roçar os seus vestidos. Afogar. Em mil abraços. Isso sim. Isso. É amor. E desse amor. Se morre. Antônio Gonçalves Dias. Enfim. Te vejo. Enfim posso. Curvado. Aos teus pés dizer-te. Que não cessei de quererte. Apesar de quanto sofri. E muito penei. Cruas ânsias. Dos teus olhos afastado. Houveram-me acabrunhado. A não lembrar-me de ti. Do mundo a outro impelido. Derramei os meus lamentos. Nas surdas asas dos ventos. No passo extremos. No último marcar da esperança. Tu me vieste a lembrança. Quis viver mais. E vivi. Vivi. Pois Deus me guardava para este lugar e ora. Depois de tanto, senhora. Ver-te. Falar-te outra vez. Rever-me teu rosto amigo. Pensar enquanto hei perdido. E este pranto dolorido. Deixar correr a teus pés. A Deus que eu parto, senhora. Negou-me o fado inimigo. Passar a vida contigo. Ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema e por extrema despedida. Ouvir-te a voz como ouvida. Sou o sarum breve adeus. Mas o que tens. Não me conheces. De mim afastas teu rosto. Pois tanto pode o desgosto transformar o gosto meu. Sei a afissão quanto pode. Sei quanto ela desfigura. Eu não vivi na aventura. Olha-me bem que sou eu. Nenhuma voz me dirige. Julga-te a casa ofendida. Deste-me amor e a vida que me darias vencer. Mas lembre-te aqueles feros corações que se meteram. Entre nós e se venceram. Mão sabes quanto lutei. Lutei. Oh, se lutei. Mas devera. Mas devera. Espor-te em pública praça. Como alvo popular são alvos de teres seus. Devera. Podia acaso tal sacrifício aceitar-te. Para no cabo pagar-te meus dias unindo aos teus. Devera. Devera sim. Mas pensava. Que de mim te esquecerias. Que sem mim alegres dias te esperavam. E em favor de minhas preces contava. Que o bom Deus me aceitaria. O meu quinhão de alegria. Pelo teu quinhão de dor. Que me enganei. Ora, o vejo. Nada onde os olhos em pranto. O ar foi-te o peito. E no entanto nem me podes encarar. Erro foi. Mas não foi crime. Eu não te esqueci. Eu te juro. Sacrifiquei meu futuro. Vida e glória por te amar. Tudo. Tudo. E na miséria. Do martírio prolongado. Lento. Cruel. Disfarçado. Que eu nem a ti confiei. Ela é feliz. Seu descanso. É obra minha. Negou-me a sorte mesquinha. Perdoa que me enganei. Tantos encantos me tinham. Tanta ilusão me apagava. De noite. Quando acordava. De dias em sonhos. Talvez. Tudo isso. Tudo isso agora. Onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos. Risonhos. Tudo. E sem engano. Desfez. Enganei-me. Horrendo caos. Nessas palavras se encerra. Quando do engano. Quem erra não pode voltar atrás. Amar e irrisão. Reflete. Quando eu gozar-te pudera. Mártir. Quis ser. Cuidei. Que era louco. Fui. Nada mais. Louco. Julguei adornar. Com palmas da alta virtude. Que tinha eu. Bronco. E rudicou. Que se chama ideal. O meu eras tu. Não o outro. Estava em deixar minha vida. Correr por ti. Conduzida. Pura. Na ausência do mal. Pensar eu. Que o teu destino. Ligado ao meu outro fora. Pensar que a tua aventura. Deus abre a terra na fizera. No meu caminho a pusera. E eu. Eu fui que não quis. És doutro. Agora. E pra sempre. Eu a mísero desterro. Volto chorando o meu erro. Quase descrendo dos céus. Doite de mim. Pois me encontras. Em tanta miséria posto. Que a expressão desse desgosto. Será um crime em ti Deus. Doite de mim. Que te imploro. Perdão. Perdão. A teus pés curvado. Perdão. De não ter ousado. Viver contente e feliz. Perdão. Da minha miséria. Da dor. Que me rala o peito. E se do mal. Que te é enfeito. Também do mal que me fiz. Adeus. Que eu parto. Negou. Mufado inimigo. Passar a vida contigo. Ter sepultura entre os meus. Negou-me. Nesta hora extrema. E por extrema. Despedida. Ouvir-te a voz como ouvida. Soluçar. Soluçar um breve adeus. Lerás. 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 Porém. Algum dia. Meus versos da alma arrancados. De amargo. Pranto banhados. E então. Então confio que te comovas. Que a minha dor. Que a minha dor te apiades. Que chores não de saudade. Nem de amor. De compaixão. Ainda uma vez. Adeus. Gonçalves Dias. Eu acho que na hora que a Globo. olhar para Caxias. Vai encontrar o Osias aí. Viu? Sequência agora. Boa noite. Fazer uma apresentação para vocês. De uma música. Eu sei que eu vou te chamar. 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 Amém. 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 O Zé, você pode fazer a sequência aí, o Zé. Você vai cantar em dupla agora? Dá para ouvir? O som está tranquilo? Ok. Eu só... Eu só... Antes de ter uma entrevista pequena, deixa eu só dar mais minutos só para ver se a minha esposa vai cantar. Estamos aí com o Moisés. Ele é fundador da Escola de Música Virtual dos Trabradores e que vai fazer um passo para o musical agora juntamente com a sua esposa, que é médica. Lembrando que nós temos também um médico daqui na sala, o irmão Ivo, o Saldanha, que depois vai fazer uso também da fala da palavra. Agora sim. Então, com vocês, a música Era a Luz dos Olhos de Deus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. E a luz dos olhos teus Eu acho o meu amor que só se pode achar E a luz dos olhos meus precisa se casar E a luz dos olhos meus precisa se casar E a luz dos olhos meus precisa se casar E a luz dos olhos meus já não pode esperar E a luz dos olhos meus E a luz dos olhos meus sem mais larga E a luz dos olhos meus sem mais O meu amor que só se pode achar E a luz dos olhos meus precisa se casar E a luz dos olhos meus precisa se casar 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 Maravilha, tem outra sequência aí, José? Ou deixa para o maior informe, o apertor? Hã? Já foi o repertório? Foi o nosso repertório. Ok, obrigado. Então, tivemos aí a Escola de Música de Futebol Os Travadores, que é coordenada pelo maestro Moisés. E muito obrigado aí pela sua participação aí, essa dupla aí maravilhosa, voz bonita aí, música de qualidade. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço por poder participar desse evento tão maravilhoso. Nós vamos agora para a Iba receber um amigo, escritor, poeta, Tassísio Martins, que vai falar agora da sua obra Recem Ançada, poemas poéticos, e que nesse momento, para nós, vai ser o lançamento. Então, nós vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer dessa obra, esse livro. Tassísio Martins, boa noite, meu querido. Fica à vontade aí, para apresentar aí o seu trabalho. Boa noite. Só fazendo uma pequena correção, na realidade, eu estou relançando, porque quando eu lancei esse livro, na Bienal do livro em Olinda, Recife, logo em seguida, nós fomos atropelados pela pandemia e simplesmente cessamos a sequência de lançamento de pensamentos poéticos. Eu tenho o prazer, nesse livro aqui, de ter sido prefaciado pelo grande Amaro Poeta, que está aqui presente na sala, e nós fizemos esse, vamos dizer, essa avant-première, né, Amaro, no Espaço Passado, na casa de Manuel Bandeira, que muito alusivamente, hoje também, como você havia me falado, que é vizinho da casa de Gonçalves Dias, né, o Espaço Passado é a casa onde morou Manuel Bandeira, lá na Rua da União, onde tem esses lançamentos. Mas eu queria fazer uma pequena declamação de um poema que eu gosto muito, de Gonçalves Dias, que é Como Eu Te Amo. Como se ama o silêncio, a luz, o aroma, o orvalho no atlor, nos céus a estrela, no largo mar, a sombra de uma vela, que lá na extrema do horizonte assoma, Como se ama o clarão da branca lua, da noite na mudez, os sonhos da flauta, as canções saudosistas do nauta, quando em mole vai e vem a nauta flutua, como se ama das árvores do gemido, da noite às sombras e do dia às cores, um céu com luz e um jardim com flores, um canto quase em lágrimas sumido, como se ama o crepúsculo da aurora, a mansa viração que o bosque ondeia, sussurro da fonte que serpeia, uma imagem risonha e sedutora, como se ama o calor e a luz querida, a harmonia que frescou os sonhos dos céus, silêncio e cores e perfume vida, os pais e a pátria e a virtude e a Deus, como eu te amo assim mais do que podem, deserto os lábios meus mais do que vale, cantar a voz do trovador cansada, que eu belo, que eu justo, santo e grande, amo-te, amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta de sofrer, por tudo eu te amo. Essa é a minha homenagem ao poeta Gonçalves Dias. Obrigado a todos. Mostra o livro pra você disso aí, Martins, indica com quem quer adquirir o livro, o que faz, como é que é o procedimento aí, fala um pouco dessa obra, rapaz. Eu tenho o livro lançado aqui em algumas livrarias, mas aqui no entorno de João Pessoa mesmo, Campina, Patos, mas o livro pode ser adquirido comigo, pode ser adquirido direto, eu mando pelos Correios. E esse livro foi escrito a duas mãos, eu e meu filho, Tarciso Rodrigues. É uma coletânea de pensamentos ao longo de minha juventude, um pouco da minha infância, da dele também, e são páginas poéticas de reflexões da vida. Eu coloco aí toda aquela força do pensamento poético em sentimentos que eu pude adotar ao longo desse período. Tive o prazer de ter Janusa lá na Avon Premier e de Patos também, com o lançamento, e alguns amigos de Patos. Eu ainda não pertencia ao 100 bibliófos lá da cidade, mas foram alguns locais só que eu consegui fazer, inclusive em Teresina, num evento de contabilidade, também fiz esse lançamento, mas fiquei devendo aqui. E o prazer de ter recebido em minha terra natal, Rio Tinto, toda a cúpula, os grandes poetas da Alap, capitaneada aí pelo meu amigo Amaro, que fez a apresentação lá no Parque do Sede, um hotel muito bonito que tem na cidade. Então, está à disposição de vocês aí. E, possivelmente, Margarete estava combinando, não é, Margarete? Agora, no lançamento, podemos relançá-lo, já que fui atropelado, como eu falei, pela pandemia, na próxima Bienal do livro, onde a UBE paulista vai ter um stand lá e nós estaremos relançando a obra, com certeza, porque eu tenho um volume bem substancial ainda de exemplares comigo. Ok, parabéns, meu caro amigo Passo Vasti, desejo a você inspiração, né, para continuar escrevendo outros livros e que nos proporcionar esse seu melhor nos poemas. Vamos chamar aqui a nossa convidada também. Só um minutinho, só destacar que nós temos dois lançamentos aí no pré-lo, um para sair pela LAP, capitaneado por Amaro aí, é uma antologia que será lançada agora em setembro, né, Amaro? E outra pela UBE. E, posteriormente, quando for na fala deles, tanto a Amaro pode falar da LAP, do lançamento da antologia da LAP e o Margareth fala da UBE. Ok? Ok, então nós vamos chamar aqui a Margareth Leite, presidente da União Brasileira de Escritores, núcleo do Paulista da Pernambuco. E eu gostaria, Margareth, de perguntar a sua relação com o Gonçalves Dias. A doutora Antônia, ela falou que desde cedo, desde criança, ela descobriu Gonçalves Dias. Eu gostaria que você começasse essa sua fala falando desse seu contato com o Gonçalves Dias, né? Boa noite, seja bem-vinda, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso bate-papo, nesse dia em que nós homenageamos os 198 anos do poeta Gonçalves Dias. Falta ligar o microfone, Margareth. Ligue seu microfone. Boa noite, queridos. Eu estou aqui em BBC, com o nível do sarau. Tanto de música, como tem um poeta aí de Caxias, que é um estouro, né? Eu não queria recitar Gonçalves Dias, eu queria falar da minha emoção. cada poema que vocês recitaram dele, porque, aos nove anos, eu comecei a ler Gonçalves Dias na escola. E, como criança, fiz uma sala de aula. Eu acho que eu lhe falei isso, não foi de bom. Eu fiz uma sala de aula com a primeira lousa que o papai me deu, e eu praticamente obrigava a fazer uma chantagem com as minhas alunas, que era de uma escola pública que apanhava de palmatória, e que elas teriam que pesquisar Gonçalves Dias para ganhar uma caixa de chocolate e peixe que eu tirava do meu pai. E, assim, Gonçalves Dias entrou na minha vida um pouco assustada com o canto do piaga. E, hoje, quando eu dou alguma entrevista falando da miséria humana, falando do desmatamento, dos índios sendo destronados da sua pátria-mãe, que o índio é o dono da terra, e eu me lembro que, quando menina, eu ia para o dicionário e pedia ajuda da minha mãe, o que era que ela estava querendo dizer. Mas a minha alma sabia que, hoje, quando ele diz Manitus, que prodígio que eu vi, arde o céu, que resina o pau, que resina a fumaça, não fui eu, não fui eu que acendi. Porque ele já estava prevendo que a nossa Amazônia ia ser queimada, e ele viu a cobra feio crânio, repousa ao meu lado. Então, essa poesia me mexeu com a alma durante toda a vida. E se vocês procurarem nas minhas fotos, nas minhas postagens, hoje mesmo eu postei alguma coisa de Gonçalves Dias, tem sempre a minha foto junto com o índio, que eu digo, não é falsiê, é um índio legítimo. Porque, durante esse tempo de escritora, eu conheci aqui, no período de Eduardo Campos, que ele sabia do meu amor pelos índios, e os índios daqui estavam numa seca e estavam morrendo. E eu consegui dele a doação, uma ONG que eu fundei para 40 tribos indígenas. E uma tribo daí, um cacique daí, do Maranhão, ligou para mim. Eu tenho o documento dele, pediu para eu ir aí, porque ele disse que estava morrendo. as águas estavam ficando sujas de mercúrio, as crianças envenenadas. E se eu não pudesse ajudar, quem poderia? E eu chorei, assim, um ano, porque eu não podia ajudar na época. Então, assim, Gonçalves Dias entrou na minha veia, na minha alma e no meu coração. E quando eu dou palestra, que eu toco o nome de Gonçalves Dias, é para lembrar dessa poesia trágica que é o Canto do Piaga. e eu fiz uma poesia aqui Se Eu Chorasse Índio. Essa é a minha homenagem àquela criança e ao homem que me inspirou a amar tanto os índios. Amaro me conhece? Não é, Amaro? Então, Amaro me conhece, sabe o quanto eu amo os negros, mas os índios estão na minha alma. E quando fala de Gonçalves Dias, eu acho que ele é, sabe, foi essa base, esse alicerce de amor pelos índios. E vendo os índios morrerem, e vendo as pessoas debocharem, e pensando, se Gonçalves Dias aqui tivesse, aquela premonição que ele teve, que viu e pediu que, sabia que ia acontecer alguma coisa, que o pau que estava resinando fumaça não foi ele. E ele viu aquele crânio no chão, e ele viu a cobre e a serpente, que toda a maldade humana enroscasse aos pés, e ele, por quê ia acontecer aquilo? Ia acontecer agora, no século XX, XXI. Infelizmente, Gonçalves Dias estava certo. Infelizmente, Gonçalves Dias é um profeta. Então, falar de Gonçalves Dias é isso, é um profeta. E esse profeta me inspirou, essa pequena livreta que eu faço pequeno para levar para as escolas, para as crianças, se eu chorasse índio, ah, mas se eu chorasse índio, o pôr do sol seria um arco-íris e a lua seria de um só cor vermelha, mas se eu chorasse todo o sangue e toda a dor da minha alma, ainda seria um êxtase ou uma agonia, mas se eu chorasse em gotas de orvalho, ah, seria a mais bela florada que nasceria em um chão curtido de sol, de sangue e de dor. Ah, nesse momento meu pranto seria um dilúvio atroz dessa agonia de ver os meus irmãos índios partindo e de sangue sua terra tingindo para outros que não choram destruir a natureza e por maldade poluir rios e mares, lagos, mangues, mas se eu chorasse, se eu chorasse índio, talvez Deus me ouviria e diria chore, chore mais e mais e mais, pois o homem que eu criei foi capaz de se vender e destruir o que não fez. Mas se eu chorasse, talvez, se eu chorasse índio, Deus me ouvisse, talvez o meu pranto seja assim tão pouco, assim tão raro, eu seja assim tão calada nessa dor não publicada, tão urgente, mas cheguei nessas praças, dessas vis mulheres nuas que vendem o seu corpo por barganha e invertem a missão de ser bestário, ser norte e salvação para ser pecado, no desespero de poder servir serpentes. Mas se eu chorasse, talvez índio, se eu chorasse bem em mente eu seria livre de ser cúmplice dessa orgia e o meu grito e eu grito se debruçaria sobre os pecados capitais. Então eu grito, grito ao mundo, eu choro mais e que o meu pranto hoje chegue agora junto ao Pai que me ilumine e me empodere com essa espada dessa justiça já tão decantada porque ela é luz e como tal não apaga em mim a esperança de salvar o índio, o negro, o pobre e as crianças para entoar Gonçalves Dias teu canto lindo e grande liberdade liberdade para o povo índio. Viva Gonçalves Dias viva a poesia viva a cultura viva a amizade viva Magalhães Leite com a sua força com a sua inspiração nos traz essa vida da força essa raiz da natureza que coisa linda Magalhães obrigado pela sua participação pela energia que você tem nesse momento você fica à vontade para continuar eu? sim, sim eu posso falar um pouquinho eu não posso tomar o encanto de amar o poeta que está aí que é o homem que fez Deus fez Deus eu falei sobre a minha luta pelas classes fazendo uma uma história de mitologia que também tem a ver com os mares com a liberdade da terra que a gente precisa ter senhora do mar eu pernina leve e serena voava nas nuvens da luz do sonhar mas eu pequenina sorriso de menina pousava serena na paz do olhar aí eu borboleta eu borboleta sem um sem norte seguindo o sinal da luz do luar confido nas lágrimas eu tão menina chegava serena a vida tem rimas na paz do cantar mas eu já tão grande de dor e de pranto perdendo o encanto tentei me encontrar montanhas rufantes de mares gigantes nos ventos do norte eu procurei a sorte na paz do olhar mas eu chamaria aí eu chamaria eu chorava na pia das dores do povo eu me fiz encontrar no índio a pureza no negro fortaleza no braço a união do povo que Deus me deu pra cuidar com o manto que cura nas preces tão puras eu tão feliz ficava a raiz na eternidade da luz a gerar e na das águas apagando as mágoas das dores de cá e em passos andantes nos vales sagrados nos anos passados do nosso viver eu já brilhante com luz refletida nos ecos dos santos nos mares procuro as dores do povo para me guiar na praia seria de mares sagrados deuses passados em tronos sagrados no fundo do mar em concha brilhante cheguei triunfante senhora do mar o salve dia tá presente parabéns então já que citamos aqui o nosso querido Amaro Poeta que é presidente da academia de letras e artes do Paulista pelo povo está aqui pela primeira vez a primeira vez ele esteve na condição de palestrante né Paulista do Portel e hoje mais uma vez nos dá o prazer alegria de receber boa noite Amaro Poeta seja bem vindo boa noite prodígio divino Antônio Gonçalves Dias esse iluminado do Maranhão de Caxias jornalista indianista romancista na canção do exílio lágrimas e alegrias suas obras gigantescas primeiros cantos meditação os tibiras como os santos além de ainda uma vez e o meu coração diz pra vocês lágrimas em prantos boa noite a todos é um prazer é um grande prazer voltar novamente aqui cumprimentar você Divaldo e todos os participantes nessa palestra riquíssima ao meu amigo Tarciso Martins né nosso confrade aqui em Paulista da LAP e a minha queridíssima quanta saudade Margarete Leite Paulista está aqui hoje muito bem representada né por conta dessas figuras de alto teor acadêmico e literário que a gente fica dizendo que uma noite é pequena pra tanta coisa linda e maravilhosa que a gente tem pra falar né queria parabenizar a professora Antônia pela grande explanação de conhecimento profundo na vida de Antônio Gonçalves Dias eu fiquei perplexo tamanha é é vamos dizer assim uma pessoa que se debruçou dentro da alma do homem e isso é pra gente entender que alguns portugueses há séculos passados quando nos julgavam de sermos aprendizes dele ele não contava Margarete esta linda do país que produziu tantos poetas gigantes como foi Gonçalves Dias e tantos outros então as alterosas que o diga que respondeu ao os linguarudos portugueses que achavam que nós éramos uma réplica tudo que fazíamos era inspiração deles e não por criação nossa e por talento e se esqueceu que o Brasil continental que dá não sei quantas vezes Portugal tem três reinos da natureza férteis e que ia ser um avalanche como é o rio Amazonas é incrível ver as obras desses homens desses poetas não ter do nosso país não ter vamos dizer o incentivo maior para que tantos talentos pudessem fluir com o apoio da cultura da arte que é que nós temos um volume desse mas o apoio é como dizia o nosso Anísio é desse tamanho ó então precisamos dizer aos quatro ventos que talento não tem lugar para nascer dia nem hora nasce onde a natureza manda e onde Deus quer então essa noite de gala Gilvalo só poderia acontecer realmente na sala das ideias esse canal que vem florescendo de luz a cada vez a cada dia e como é bonito como é importante como é gratificante a gente sair fortalecido de uma palestra dessa que não tem em todo lugar nem em todo dia e nem tem tempo minguado você se senta aqui de sete sai de dez na outra vez eu saí mais de dez horas então parabéns é por você realmente conduz com maestria esse canal essa sala das ideias e nós somos quem agradecemos a você pelo momento pelo convite e estamos aqui em paulista à disposição de sempre manter esse contato acadêmico literário que é nobrece que engrandece e que ilumina todo esse esse momento até nordestino né se podemos dizer assim porque a gente sabe que a maioria de uma pessoa maranhão na outra vez entrou o menino de Santa Catarina foi de Paraná muito foi maravilhoso então estou à sua disposição para qualquer pergunta qualquer coisa que você desejar ok muito obrigado amado poeta lembrando que não vamos ter músico também agora né nós estamos aqui o Marechal temos também a presença do Adelmo José meu querido amigo